Salve rapaziada, beleza? Maiko na área aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Dessa vez é falando sobre o controle acessório, beleza? Não é gameplay Não é gameplay, não é tutorial, mas sim falando sobre acessórios Por que eu acho importante falar sobre acessórios, galera? Porque alguém um dia vai precisar saber, né? De algum acessório, eu acho que outros youtubers, não só eu, como outros youtubers que fazem esse trabalho Vão ajudar de certa forma, entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho um vídeo meu aqui Que é o único vídeo do YouTube, né? O único vídeo do YouTube que fala sobre um tipo de controle, certo? Vou deixar o link aí na... Vou deixar o link aí nos comentários... Vou deixar o link na descrição, desculpa Deixar o link na descrição pra vocês verem É o único vídeo do YouTube, não tem outro vídeo, né? Aqui do Brasil Claro, tem vídeo chinês, se você souber... Souver colocar no YouTube como chinês, americano Lá fora tem, mas no brasileiro é só o nosso aqui, beleza? Vou falar sobre o acessório aqui, que é um controle Que, aparentemente, é um controle muito bacana, muito legal Vou mostrar pra vocês aqui Ele tem marca aqui Aqui atrás tem uma numeração Tem um XK.618 Uma numeração, não tem marca, mas tem numeração Em cima tem escrito Mode Start Antes de continuar, galera Vou pedir a vocês que deixem aquele like agora Pra dar aquela força no canal E, se possível, também Compartilhe com um amigo o canal Manda o link com um amigo do canal Fale sobre o canal Joga ao vivo, bate-papo Tem gameplay Tem tutoriais aí Tudo no canal legal E o canal é nosso aqui Vocês podem pedir vídeo também Beleza, galera? Pra poder ajudar no crescimento do canal Vamos lá Vamos falar sobre o acessório aqui Sobre o acessório em si Entendeu? O acessório em si é de péssima qualidade Já vou falando assim Porra, Max Já vai esculachando Já, já vou esculachando já, velho Já vou esculachando por quê, galera? Seguinte, eu como sou jogador Vocês sabem que eu sou jogador nato, né? Eu, tipo, eu fui enganado Fui enganado pela proposta de jogar Não, enganado em si que eu sei, né? Mas, tipo assim Eu quero passar a minha real experiência, né? A minha real experiência Nesse acessório aqui Entendeu? Isso é importante Para os próximos que forem comprar Saber o que está levando para casa, né? Eu vou mostrar aqui para você, galera Não O meu modelo não é esse, na verdade Eu não vou citar a marca Ou modelo de alguma coisa Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó GameStar USB 2, né? Por que esse GameStar? Galera já tem assim Porra, GameStar deve ser Porra, tu pensa Tu está lá num shopping qualquer Numa loja qualquer Não vou citar nomes também Aí você vê um aparelho de Blu-ray Ou um aparelho de DVD Seja lá o que for Com dois controlezinhos O que você vai pensar? Porra, mano Que bacana, né? Eu vou poder jogar aí Uns jogos maneiros, né? E, caraca, velho Vai ser bom que eu posso ver filme Escutar a música Que ele tem entrado no USB E jogar Porra, esse aí é o aparelho ideal Só que não, galera Só que não Vou explicar um pouco para vocês Sobre esse tipo de aparelho Claro que não Esse modelo aqui é meramente ilustrativo Beleza, galera? Só para vocês terem uma noção A explicação vai servir Para todos os modelos Que eu conheço Eu já comprei alguns modelos Eu já comprei uns três aparelhos de DVD Com essa mesma pegada aí Do controle aí O que que funciona, galera? Deixa eu primeiramente aqui Deixa eu desenrolar aqui E vou falar o tamanho do fio Galera, eu vou marcar em palmos Um palmo Dois palmos Três palmos Quatro palmos Cinco palmos Cinco palmos Beleza Deixa eu ver aqui o tamanho exato dele Um metro Cara, ele tem um metro e quarenta e cinco Mais ou menos De fio É um fio pequeno? Não é um fio pequeno É um fio enorme? Não é um fio enorme Para o padrão de videogame É um fio muito pequeno, galera O que que significa? Que se o cara que tem um DVD Como é um aparelho barato Geralmente esses DVDs Assim que custam Em torno de cento e cinquenta reais Cento e cinquenta reais A cento e oitenta reais São aparelhos Meramente baratos, né? Só que O cara que comprou Um aparelho desse Achando que vai poder ver fio Ah, pô, vou comprar Meu filho que é um videogame Eu vou comprar um Vou comprar um DVD Já vem com dois controles Vou botar as crianças Para jogar, mano Se você tiver esse pensamento Você vai se ferrar, velho Porque o controle Além de ser vagabundo Dependendo aí Da criança Vai quebrar Na primeira Na primeira Três horas de uso Já vai quebrar Primeiro Vou explicar um pouco Sobre o controle O controle é Relativamente ruim Em todos os sentidos O fio quebra rápido Esse controle aqui Tá novo Entendeu? Esse controle aqui Tá novo Esse controle aqui Eu não cheguei a usar ele Mas eu já tive O modelo anterior Já tive o modelo anterior E quebrou muito rápido O digital aqui, galera É uma porcaria O digital Entendeu? É uma porcaria Olha como ele solta fácil Tem que ter cuidado Para a criança não engolir isso aqui Ele solta muito fácil Você vê que ele encaixa aqui Você puxa tranquilamente Ele vem Não precisa nem falar muito Não precisa nem falar muito Ainda mais a criança Dependendo da idade da criança Gosta de botar coisas na boca É até perigoso Você colocar na mão de criança Vou falar sobre os jogos Que eu joguei nele Galera Simplesmente Tem quatro botões de ação Mode e Start Mode Que seria Start e Select No caso Esses botões Geralmente Se for tipo Jogar um Mario Aqui é pulo E aqui é corrida Aqui é pulo Fica pulando igual maluco E aqui fica Tentando correr Se for um jogo tipo contra Um seria pulo E o outro fica atirando Então ele fica atirando igual maluco Ele fica Modo Turbo Vamos ver Só que esse controle aqui Cara É uma cópia Descarada Do controle Do Sega Genesis O nosso famoso Mega Drive É uma cópia Descarada mesmo Mas não se engane Com a qualidade Esse controle que você pega A qualidade dele É impecável Mas esse aqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vou deixar até aqui Produto chinês Todos os produtos Que nós usamos São chinês Realmente Eu concordo com vocês A grande maioria Dos produtos Que nós utilizamos No Brasil Massivamente Ou é japonesa Ou é chinesa Entendeu Esse é fato Mas está aí galera Vou falar Falei sobre o controle Não recomendo Para vocês DVD Se vocês quiserem comprar Galera Se vocês quiserem comprar Um aparelho DVD Compre ele no foco Que ele tenha O DVD Ou Blu-ray Dependendo da data Que vocês estiverem Vendo esse vídeo O Blu-ray E o DVD De repente Já deve ser coisa Defasada Mas atualmente Hoje em dia É o Blu-ray O DVD Já está Meio que esquecido Hoje em dia Não tem mais nada Ninguém quer saber Mais de vídeo Em DVD Mas tudo bem Quem quiser comprar Um DVD Vou comprar um DVD E comprar um videogame Para o meu filho O que eu faço? Compro um DVD Para mim E compro um videogame Para o meu filho Já sei Vou comprar dois e um Não esquece Do negócio dois e um Se você quiser jogar Você joga Num videogame Se você quiser assistir Você assiste Ou no Blu-ray Ou no DVD Beleza galera Essa foi minha opinião Sobre esse controle Não vale a pena Pegar esses DVDs Com esse controle Pela qualidade Dos controles É muito ruim E tem Claro Tem uns DVDs Que vem com CD Vem com CD Que tem os jogos Lá você encontra Mario Contra Você coloca no DVD E o próprio DVD Emula Ele emula E como se fosse um emulador E você consegue jogar os jogos É igual ao videogame? Não Não é igual ao videogame É mais lento É tedioso É chato Não vale a pena Beleza galera? Espero que tenham gostado Deixa o like aí Deixa nos comentários Se vocês conhecem Já viram esse acessório Com alguém Ou vocês tem um aí Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Sobre esse acessório Beleza galera? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui!